Minha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E vamos iniciar mais uma aula. Hoje nossa aula é de ciências, muito bem. E antes vamos fazer a nossa oração. Coloca a mãozinha na posição, fecha os olhinhos e repete com a tia. Papai do céu, quero te agradecer por mais um dia de aula. Abençoa a minha família, abençoa a minha escola, abençoa os meus colegas, abençoa os professores e abençoa a todos que nesse momento precisam de ti. Amém! Pronto, antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Quem aí fez a atividade de casa? Levanta a mão! Pois bem, vamos ver aqui o que foi que a tia passou na aula passada. A tia passou aqui no livro Marcha Criança, na página 82, a questão quinta, né? Que diz assim, faça a atividade 10, na página 16, do caderno de Criatividade e Alegria. E mostre seu conhecimento sobre a importância das plantas para o ser humano. Vamos lá! Esse aqui é o caderno de Criatividade e Alegria. E a gente tem que abrir na página 16. Na verdade é a 16 e a 17, né? Que tinha que recortar. Vocês fizeram? Espero que tenham feito, né? Diz assim, recorte as fotos de vegetais à página seguinte, que é essa, e cole-as nos quadros correspondentes desta página. No primeiro diz assim, fornece madeira e celulose. Quem é? Eucalipto. Muito bem. Sua folha usada para fazer remédio? Bodo. Fruto usado para fazer chocolate? Hum, qual é o cacau? Que delícia! Raiz usada como alimento? E o coelho adora. Cenoura. Fornece latex para fabricar borracha seringueira. A partir dele se faz o tecido algodão. Conjunto de flores brancas comestíveis. Couve-flor. Fornece essência, óleo aromático para fazer perfume. Rosa. Fruto usado na fabricação de refrigerante, o Guaraná. Pronto. Fizeram, corre. Tá bom? E aí também tem dizendo para fazer a página 84, que é essa daqui do livro Marcha Criança, e a 85, né? Construindo um terrário. Aí tem aí a lista de materiais, procedimentos, que vocês tinham que fazer bem direitinho, tá? Se tiver feito, quem fez, né? Manda aí a foto para a tia, tá bom? Que a tia vai gostar muito de ver. Agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje e o conteúdo de hoje, certo? Vejam aí. Então, aí na agenda que uma das nossas revisões de hoje, né? Um dos conteúdos é verificando a poluição do ar. E aí, gente? O que é que vocês têm a dizer para a tia sobre isso? O ar que respiramos, ele é composto por uma mistura de gases, né? Ele é extremamente importante para a nossa vida e a de outros seres vivos. Todo mundo sabe disso, né? Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de poluentes prejudiciais à nossa saúde. E isso pode provocar alergias e intoxicações, certo? E outras doenças mais. A tia trouxe aqui dois emojis que vocês conhecem, eu acho. Esse aqui, representando a alegria, né? Tá sorrindo, eu vou levantar o sorriso quando for uma frase legal, que seja muito bom para o ambiente, que seja uma frase bacana, que não seja prejudicial para o nosso planeta. E eu vou mostrar a carinha triste quando for uma frase não tão legal, que seja prejudicial para o nosso planeta e para nós, seres vivos, tá? Vou começar. Deixa eu ver. Fazer queimadas. Essa frase, fazer queimadas, né? É legal ou não? Não, né? Não é legal. Olha a carinha de triste. Pois é. Plantar árvores. Plantar árvores é legal e é bom, né, gente? A gente respira um ar puro. Então, é a carinha de feliz. Deixa eu ver outra frase. Utilizar mais automóveis, como ônibus, motos, caminhões. E aí, é legal? Não. Porque deles sai uma fumaça que prejudica muito o planeta Terra e também a nossa respiração, né? Utilizar mais o transporte alternativo. Utilizar mais a bicicleta. Carinha de feliz. Muito bem. Deixa eu ver outra palavrinha que não é legal. Desmatar. Desmatar não é legal. Jogar lixo na rua é legal? Não. Jogar lixo na rua não é legal. Separar o lixo. Utilizar a coleta seletiva. É legal, né? Isso. Muito bem. Pronto. Essa foi uma brincadeira que a tia fez com vocês, tá? Só pra iniciar a nossa aula. E agora, a tia preparou um vídeo bem bacana falando também sobre a poluição. Vejam aí. Como a poluição do ar nos afeta? A maior parte vem do trânsito. Pequenas partículas são liberadas pelo escapamento e pneu dos carros. Elas formam um tipo de poluição muito perigosa. Aquela que é invisível. Um grão de areia é 20 vezes maior que essa partícula poluente. Essas partículas podem chegar aos pulmões e entrar na corrente sanguínea. Elas provocam doenças cardíacas, pulmonares e asma. Cientistas temem que tenham outros efeitos. As partículas maiores ficam presas no nariz. Mas as menores podem chegar no cérebro por meio dos nervos, causando outras doenças. Apenas uma em cada 10 pessoas vivem em lugares que respeitam os limites de qualidade do ar. Cidades grandes, por causa do grande fluxo de trânsito, são os mais poluentes. Para diminuir a poluição devemos utilizar mais as bicicletas, não fazer queimadas, plantar e cuidar bem das árvores. Ficamos aí a poluição do ar, né? A gente fez uma pequena revisão. Agora, a gente vai fazer uma pequena revisão também sobre os vegetais. E a tia desenhou uma árvore para vocês verem as partes das plantas. Vejam aí. Olá, turminha! Desenhei essa árvore para revisar as partes dela, né? E as suas funções, certo? Essa partezinha aqui de baixo é a raiz. E qual é a função da raiz? A raiz é responsável por fixar, prender a árvore no solo. E além do mais, ela absorve a água e os nutrientes que vão alimentar essa linda árvore. Mas como a água e o nutriente chegam até as flores e as folhas? É através dessa partezinha aqui, ó. Que se chama... Caule. Qual é a função do caule? Para a água e nutrientes chegarem até as folhas, flores e frutos, é necessário essa parte do meio que se chama caule, como a tia já falou. Ela funciona como elevador. Leva a água e os nutrientes aqui para essa região da nossa árvore. Que é onde acontece todo o processo energético da árvore. Existe uma terceira parte que são as folhas. Olha só as nossas folhas. As folhas funcionam como os motores da água. Por quê? Porque são elas que absorvem a energia do sol. Nosso amigo sol. E vai começar a trabalhar na produção do fruto e das flores. Elas que realizam o processo da fotossíntese. Então, como parte das plantas, temos raiz, caule, a folha, a folha, temos também a flor, vou escrever aqui, flor, e o fruto. Então, todas essas partes estão interligadas e são responsáveis por produzir outras árvores. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do ser humano. Vamos ver de novo, raiz, caule, a folha, o fruto e a flor. Uma pergunta para vocês, uma pergunta que eu já havia feito. Será que as plantas são seres vivos? Muito fácil, né? Essa pergunta, elas são seres vivos? Sim, assim como as pessoas, as plantas nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem, né? Elas não são humanos, são vegetais. Precisam de água, sais minerais, ar, luz e calor. E existem dois tipos de plantas que nós já estudamos. As plantas terrestres e as aquáticas. As plantas terrestres são aquelas que fixam na terra, que sobrevivem na terra. Vejam aí a imagem delas. As plantas aquáticas são aquelas que vivem na água. Vejam aí dois exemplos. E eu tenho uma dica de joguinho que vocês podem estar fazendo em casa para se divertir, certo? Sobre as partes das plantas. Vejam aqui. A tia desenhou, mas vocês podem estar imprimindo. E eu colei em um papelão para ficar durinho. O que foi que a tia Mônica fez? Desenhou uma árvore, né? Aqui no meio. Aí aqui temos a raiz, o fruto, a flor, a folha e o caule. E aqui eu preparei, colei no pregador, aquele que a gente utiliza para colocar lá a roupa para secar, certo? Ó, folhas, frutos, o caule, raiz e as flores. E agora a gente vai brincar. Como é, tia? É muito fácil. Primeiro aqui, folhas, né? Estão vendo aí? Folhas, né? Eu vou colocar aonde tem folha. Onde é que tem? Vamos procurar aqui, achei, folhas. Olha que legal, tá de cabeça para baixo, mas já certo, folhas. E agora eu vou pegar a raiz. Estão vendo aqui, ó? Raiz. E aí eu vou colar bem aqui na raiz, né? Claro. Caule. Onde é que eu vou colocar o caule? Achei bem aqui. O caule, o nosso caule. Próximo. Frutos. Onde é que está o fruto? O nosso fruto é uma maçã. E por último, as flores, né? E eu vou colocar aqui. Legal e muito simples de fazer. Se fizer, manda a foto para a tia, tá bom? Agora vocês vão dar pausa para fazer a atividade do caderno. Já já a gente retorna com a correção. Fizeram, foi fácil, né? Vamos corrigir. A primeira diz assim, defina. Letra A, plantas terrestres. Vamos lá. Primeira letra A, plantas terrestres. São as que se desenvolvem, se desenvolvem na terra. Não precisa ser igual, né? Parecida. B, plantas aquáticas. Fácil. São as que se desenvolvem na terra. A segunda é para numerar. Enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Um raiz, dois caules, três folhas, quatro flores, cinco frutos, seis sementes. Feijão e arroz. Acertou quem disse? Que é o número seis. Muito bem. Mandioca e batata doce. Voltando aqui. Feijão e arroz. Número seis, semente. Mandioca e batata doce. Número um, raiz. Laranja e maçã. Número cinco, frutos. Gengibre e asparma. Número dois, calo. Alface e rúcula. Número três, folhas. Flor e alcachofra. Quatro, né? Que são flores. Vou repetir a sequência. Fica assim. Seis, um, cinco, dois, três, quatro. A terceira diz assim. Por que as plantas são seres vivos? Vou botar na outra. Terceira. Porque assim como as pessoas... Como as pessoas... Vírgula. Elas... Nascem... Vírgula. Crescem... Se reproduzem... Se reproduzem... Se reproduzem e morrem. Mais um tempo para vocês verificar se está certo. E a quarta e última diz assim. O que as plantas precisam para viver? O que elas precisam? Elas precisam de água, luz, alimento. Que no caso é o que? Que são os minerais... Minerais... Minerais absorvidos... 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 Minerais... Minerais... Que é uma pesquisa... Também deve ser feita no caderno. Tá bom? Um grande beijo... E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.